Meditação do Pôr do Sol Dia 30 de outubro de 2020 Trabalhando por 3 A respeito dos dons espirituais Não quero irmãos que sejais ignorantes 1 Coríntios 12, 1 Tiago White nasceu em Palmeira, Mayne Em 4 de agosto de 1821 De uma família de pioneiros ingleses Foi o quinto de 9 filhos Aos 15 anos foi batizado em uma congregação Em que seus membros se intitulavam apenas cristãos Casou-se com Ellen Gold Armand aos 25 anos E juntos trabalharam para o fortalecimento do movimento sabatista Entre as várias decisões que Tiago precisou tomar em sua vida A confiança nas visões de sua esposa Como sendo, orientações divinas Foi uma delas Muitas vezes as visões de Ellen envolviam o início De algum ramo da obra adventista Em que muitos deveriam se envolver Quando isso não acontecia Geralmente Tiago tomava liderança na execução O trabalho de publicações começou dessa maneira Após uma visão Ellen disse Devemos começar a publicar um pequeno periódico E enviá-lo às pessoas Assim, Tiago liderou o trabalho com determinação E Deus o fez prosperar O mesmo aconteceu com a obra da reforma de saúde Em 1866 Ellen White afirmou que fora dada a ordem Para que os adventistas construíssem uma instituição Para o cuidado da saúde Após grande movimentação O primeiro sanatório foi estabelecido E passou a operar em setembro de 1866 Justamente naquela época A saúde de Tiago não ia muito bem Ele precisou se afastar um pouco dos trabalhos Cerca de um ano depois As operações estavam comprometidas E as dívidas da época Ultrapassavam mil dólares Todos estavam apreensivos Mais uma vez Tiago tomou as rédeas da situação E a instituição cresceu Embora tenha morrido precocemente aos 60 anos Tiago White deixou uma igreja organizada E em pleno crescimento No entanto Uma coisa ficou clara em esse ministério Outras pessoas poderiam ter dividido a carga com ele Após sua morte Ellen White escreveu Ninguém senão eu mesmo Sabia o quão grande era o fardo Que levava nos esforços Para o avanço da verdade Ele tinha feito o trabalho de três homens Envolva-se hoje De maneira mais efetiva Nos diversos ministérios da igreja Para que a carga Não fique sobre poucas pessoas Coloque-se à disposição Use os dons que Deus lhe deu Que Deus lhe deu A causa de Deus conta com você Feliz sábado Amém